Você vai conhecer a Samanta, uma jovem de 20 anos que mora em Governador Valadares e que tirou nota mil na redação do Enem de 2022. A estudante tem deficiência auditiva e mesmo com limitações, conseguiu ser a única aluna do leste de Minas a tirar a nota máxima na redação. A aluna nota máxima na redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, foi a única estudante do leste mineiro a conquistar mil pontos na redação. Por enquanto, a apuração dos exames aponta a Samanta como a número um na modalidade. A comunidade estuda, assim como eu, apesar da deficiência auditiva ter conquistado a nota máxima na redação do Enem, isso não foi impossível, sabe? É quebrar essa barreira que é impossível e para entender que é possível para conquistar seu objetivo, porque todos conseguem. Mas basta ter foco, comprometimento, responsabilidade, dedicação e que tudo isso vale a pena. Ela conta que a disputa pelo espaço vem desde a deficiência auditiva, que o bullying não foi barreira para a formação dela no ensino médio. Muito bem, eu sofri bullying entre o período que eu estava no ensino fundamental e médio. Mas graças à equipe pedagógica do IFE Campo de Itapira, que interviu no problema, né? Para me dar apoio e para a convivência social de maneira mais saudável e também para me ajudar no meu crescimento acadêmico. 5 milhões de alunos participaram do Enem 2022 e obter a nota máxima na redação, que é a mil, é para poucos. Menos de 100 alunos conseguem essa façanha. Por isso, a Samanta se destacou tanto e hoje ela é a única do leste de Minas Gerais a ter essa nota máxima no Enem. É dedicação, é treino, é repetição, é ter a consciência de que precisa aplicar semanalmente as estratégias que os professores passam. Ela tem uma trajetória de escola pública, ela chegou aqui com uma nota já alta, a gente trabalhou apenas a parte técnica, mas isso é mérito dela. A gente oferece uma qualidade em termos de equipe, em termos de estrutura, mas o diferencial é sempre o aluno. Então, ela é muito capaz. O encontro emocionante com a professora de redação foi um momento de arrepiar. A cena fez lembrar uma frase de Cora Coralina, o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. A Samanta é exemplo aí de força, de disciplina, de responsabilidade, de comprometimento. A nota é apenas o reflexo, né, dessa pessoa, dessa aluna incrível que ela é. Estamos muito felizes pelo resultado dela. A estudante, que está entre as 30 pessoas no Brasil que tiraram nota mil na redação, escolheu por motivos pessoais a área da medicina. Samanta tem o interesse de ajudar no tratamento de casos semelhantes ao dela. Eu pretendo cursar medicina e depois me especializar em otorrinolaringologia, justamente pela minha própria impressão, né, ou seja, deficiência auditiva. E para apoiar as pessoas, né, porque muitos surdos sofrem. E, assim, para exercer essa profissão com muito amor. Para essa professora, técnicas e rotina de estudo pode influenciar no aprendizado. O aluno não pode esquecer as cinco competências da redação do Enem. A primeira competência trabalha a parte gramatical. A segunda competência é tema e repertório. A terceira competência, assim, bem resumidamente, a parte argumentativa, seleção de argumentos, né, as suas justificativas, a comprovação. A quarta competência, ela trabalha os mecanismos de coesão e coerência. E a quinta competência é a proposta de intervenção. E para resolvê-la, é necessário cinco elementos. Um alerta para os estudantes que buscam preparo para os exames, assistindo vídeos na internet. Qual que é o melhor caminho do aluno? Ele procurar, né, um professor, ou procurar aquele influencer que já tem mais tempo, que ele já vai perceber, né, pelos conteúdos, qual o conteúdo que vai ser melhor do que o outro.